Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui no canal, seguindo o nosso projeto, hoje, leitura do manancial, dia 27 de fevereiro. Leitura bíblica, Filipenses, capítulo 1, de 25 a 30. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhar, dizem Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois o amor de Cristo vos foi concedido, não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim, e que agora sabeis que está em mim. Título da Devocional, escrita por Gleides Saites, Alegria na Fé, versículo 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para seu progresso e alegria na fé. Paulo estava preso e sabia que sua situação era grave. Ele poderia ser condenado e morto. Se continuasse vivo, poderia apoiar os filipenses, fortalecendo-os na fé. Partir e estar com Cristo, porém, seria muito melhor. Não sabendo o que aconteceria, Paulo dá conselhos aos seus amigos. Primeiro, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Em tempos difíceis, é fácil descuidar do testemunho, justificar ódios e rancores. Um motorista de táxi com um passageiro que era bombeiro, contou-lhe que era bombeiro também. Ele justificou a ausência ao trabalho, dizendo, Segundo, permaneçam unidos, lutando juntos pela fé. As discordâncias menores devem ser deixadas de lado, pois a causa do Evangelho é maior. Quando entramos em guerra uns contra os outros, podemos ser mutuamente destruídos, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Terceiro, não se deixem intimidar. O inimigo tenta amedrontar o cristão. De onde estão vindo as ameaças? Da família? Do trabalho? Das autoridades? Com os olhos em Cristo, não precisamos ter medo. Ele venceu o mundo. Em último lugar, a certeza da salvação preenche toda a vida do cristão, dando-lhe alegria até em dias sombrios. Nossa fé nos traz alegria, mesmo quando a alegria à nossa volta parece escassear. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa devocional preciosa com seus amigos, companheiros de grupos, da igreja, especialmente da terceira idade, aqueles que já não têm boa visão mais para ler as letras pequenas. E aí